Vamos rezar aí, pra ver essa alegria aqui, a vitória não veio, beleza, mas olha a alegria que tá o bebê, que a gente fez por merecer, a vitória não veio, faz partidbol às vezes não é justo, mas mostramos o nosso valor e que tamo dentro da competição, vamos brigar de igual pra igual. Noxie A vitória não veio, o que você achou? Vamos, vamos. Vai, desce minha palma, desce o final da palma, arranca, 30 metros de rio, vamos, 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 pode sair. E aí? E aí, primeiro, бес пои – dois, três, quatro, um, dois, quatro, cinco, seis, dois... Boa, boa. Boa, faz pasleio, corte aí. Isso. Isso. O que é isso? E a linha, como limpa! E aí, o país viu? Isso, bom, como limpa! Isso, op! Certo, outro lado, isso, op! Sozinho, o Enverton Messa. A técnica que estamos vestir. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Obrigado. Menos seis, solta uma quadra. O que a gente vem fazer na semana é uma aposta de bola. Vamos ter personalidade para jogar. O professor cobrou muita gente. Personalidade é um pouco. Se cada um tiver personalidade para jogar hoje, com certeza a gente vai sair com três pontos. Porque vocês têm um potencial muito grande, mano. Vamos botar em prática hoje, vamos buscar jogo, vamos chamar a responsabilidade para si, e a gente vai estar lá em cima. Segura que lá vem a portuguesa Cezinha. Vem para a bola, bateu para o gol. E espalma o goleiro Paulo Henrique. Olha que lindo o lance do Santarém. Levou em profundidade. Lá vem o cruzamento. Olha o gol do Bangu. DEMISSON! Rochinha pede bola dentro da área. É para ele. Sobe a defesa da portuguesa. E o árbitro está marcando o pênalti. Quero agradecer a Deus pelo meu primeiro gol como profissional. Foi um gol muito importante para mim, para me dar confiança durante a competição. E eu venho treinando bem. A cobrança de pênalti. E meus companheiros me deu a bola na mão. Rafael Carioca, muito companheiro no dia a dia. E fui feliz fazendo o gol. Dediquei esse gol para minha família. E para minha namorada e para a família dela, que confia no meu potencial bastante. E sempre está me apoiando no dia a dia. Consegue ganhar o lance e serviu na frente. Olha o Bangu na construção de novo. Vem para o ataque. Limpou. Denilson bateu para o gol. Voltou atrás. Rochinha! DEMISSON! Tivemos personalidade de botar a bola no chão. Jogaram. Merecíamos a vitória. Jogamos muito melhor com um time de jogadores aí já com bastante vantagem no futebol. Mostramos que o nosso valor dentro da competição. Todo mundo de parabéns. Essa alegria aqui. A vitória não veio. Beleza. Mas olha a alegria que está o B. O que a gente fez para merecer. O cara não veio. Faz parte. Futebol às vezes não é justo. Mas mostramos o nosso valor e que estamos dentro da competição. Vamos brigar de gol para igual. Contra todo mundo. De repente tem um elenco de 500 mil, 100 mil. Não interessa. A gente vai fazer o nosso porque o sucesso coletivo traz benefícios individuais. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês a terem uma carreira aí. Brilhante aí pela frente. A gente conquistou 4 em cima dele. O que a gente perdeu, a gente teve um paramento. Isso aí rapaziada. A equipe começou um pouco abaixo. Tomou o gol, mas depois se encontrou dentro da partida. Igualou. Criou várias oportunidades. No primeiro tempo terminou melhor do que a equipe da portuguesa. No segundo tempo a gente criou várias oportunidades. É óbvio que empatar com o líder é um bom resultado. Mas pela maneira que a equipe se comportou, a gente merecia sair aqui com os três pontos. Acho que a equipe está de parabéns pelo que mostraram. A garotada com muita personalidade, jogando futebol. Futebol bonito, ofensivo. Acho que eu estou muito orgulhoso da minha equipe. Infelizmente a vitória não veio, mas mostrou que a gente está no caminho certo para tentar classificar. Todos os jogos da Série D é uma decisão. Sabemos das dificuldades que é. Acho que é fruto do trabalho de todos. A garotada ganhando confiança, mostrando personalidade, jogando futebol. Mostrando que eles são jovens, mas são muito talentosos. Então acho que está todo mundo de parabéns pela apresentação de hoje. E vamos em busca da classificação, respeitando a equipe Madureira. Mas vamos tentar buscar dentro de casa os três pontos.